Rapaz, tô com uma sede. Acho que eu vou chegar ali na... Na Chaninha E tomar um suco ali, ó Rapaz, a Chaninha tem um suco bom Quando você tomar suco aqui na Chaninha Você nunca mais vai deixar de tomar suco de Chaninha É bom demais Deixa eu ver se eu acho um lugar aqui pra parar É isso aí, galera. Tomar um suco Um suco de Chaninha aqui, na Chaninha É muito bom Deixa eu achar um lugarzinho pra parar aqui Pensa num suco de pão aí Olha, olha, seu mento impoluído Para de pensar besteira Vocês levam tudo por trás, né? Não é isso não, viu? É suco mesmo, suco normal Seve a ver, vai Seve a ver, vai